Eu não preciso ser um gênio para saber que você gosta de futebol, mas eu também não preciso ser um gênio para saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias PIX de forma automática na sua conta bancária, esses aqui são de ontem e esses aqui são de hoje que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha para você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado para você aprender como que faz para receber PIX todos os dias de forma automática. Olá pessoal, um abraço para você ligado na ESPN em todo o Brasil. O Brasil reclamou a falta, bola para a área no cruzamento, tirou como pode e gol do River Plate. É batida de longe, chegada ali do Fernandes. Olha o PIX... Legal, vai lá depois o completo. Aí a chegada mais uma vez, toma a frente ali o Sebastião, usa a bola para a linha de fundo. Ali o Pikachu, armou, bate por cima do gol. Gol, o Iago Pikachu é um cara perigoso, tem essa característica de partir para cima, bom driblador, tem velocidade e a finalização também. Tem tempo, o Julian Alvarez foi para a direita e a jogada sai. Olha aí a chance para fazer! Gol! Mas não valeu o Suárez! Execução do River tem sido melhor. Olha o tiro para o gol, espalma, Armani! Se apresenta mais uma vez ali o Pikachu. Tocando a bola, trabalhando o River, vai bater para o gol, espalma! Mais uma vez ali o Max. Faz bom! Se movimenta ali o Uruguaio pelo alto, corte o tiro para o gol! Gol do River! Mais uma vez, Delacruz! Chamada a segunda bola, sobrando fora da área. Ele pega firme de primeira. Mais um drible, pé esquerdo e a bola passa. E se pesa uma vez, Delacruz botou na área, tabela, Max defendeu! Benevenuto tira dali! Ação! Zé! Capixaba! Cruzou o toque! Armani! Botou na área, para trás, chegava por ali. Chegada do Suárez. Saiu a tabela, o toque na frente, o disparo para o gol! Vem a marcação, vai para a diva de Armani! Corajoso, sai com tudo ali o Frasco. Chega inteiro, livre, sozinho, toque de cabeça, a bola vai para fora. Suárez! O problema é que o River, trocando passes, acaba... Aí pela esquerda, Alvarez, para trás, o tiro para o gol, Latrade! E... Casco! Soltou uma bomba, ela foi no travessão. Passa um pouco mais atrás, ainda com perigo, o River Plate, a batida para o gol! Ela vai ali no pé da trave, a chegada do Aleph, mais uma vez, o quinteiro. Acabou, bateu o Júnior, Silvio Romero, esperou para fazer o... Eu não preciso ser um gênio para saber que você gosta de futebol. Mas, eu também não preciso ser um gênio para saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias PIX de forma automática na sua conta bancária? Esses aqui são de ontem. E esses aqui são de hoje, que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha para você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado, para você aprender como que faz para receber PIX todos os dias de forma automática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí